Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está no On The Road e eu estou aqui no Lagedo de Pai Mateus, na Paraíba, para mostrar para vocês o novo Hangler. Hangler, parece, não parece, mas essa aqui é a picape do Hangler, pessoal, Gladiator, no test drive, quando eu via no retrovisor, eu ficava achando que era o Hangler, mas não é, ela tem uma coisa muito legal, muito especial, que é a caçamba. Vamos conhecer esse carro? O novo Hangler, opa, pera, não, não é Hangler, é Gladiator, então a nova Gladiator vem apenas uma versão, que é a mais off-road, a mais equipada e é chamada de Rubicon. Inclusive, eu já fiz essa trilha lá na Califórnia, não tem vídeo aqui no canal, é da época que eu trabalhava no Jornal do Carro, vocês podem checar lá. O modelo vem com o motor 3.6 V6 e o preço você pode conferir agora na descrição do vídeo. Vamos mostrar todos os detalhes? Aqui na dianteira da Gladiator, como eu falei, é basicamente um Hangler, começando pelos faróis redondos, que são marca registrada dos modelos mais off-road da Jeep, inclusive o meu Renegade também tem. Aqui a gente tem um para-choque que é bem flexível, os ganchos, veja aí na tela agora, o ângulo de entrada desse carro, e aqui a câmera dianteira que tem um uso muito importante no off-road, vocês vão ver lá dentro como ela funciona. Isso aqui é uma característica, não é um para-lama solto, é um para-lama bem flexível. Isso aqui é para deixar o carro mais próprio, para fazer trilhas de pedras, como a trilha de Rubicon na Califórnia, que é o nome da versão. Eu quero que você dê um palpite sobre o tamanho dessas rodas aqui, ó. 3, 2, 1, deixa lá na caixinha de comentários. Agora volta aqui comigo. Acertou quem disse 17 polegadas. 17 polegadas? Parece muito maior. Se você olhar aqui, não parece não. É um pneu, é um pneu off-road, alto, ele é um 275, mentira, gente, ele é um 24575. E é próprio para off-road, não é nem misto, é off-road mesmo. É aqui na lateral que você vê que, de fato, nós não estamos falando de um Wrangler, e sim da Gladiator. Uma picape raiz. Olha só o vão livre do solo que esse carro oferece, veja aí na tela qual é a medida. E quando eu olho ela por aqui, eu vejo um carro que não parece ser tão grande quanto realmente é, porque ela tem 5,59 metros de comprimento. É muito maior, por exemplo, que uma Chevrolet S10. Veja na tela também todas as dimensões do carro. E agora que você já viu a altura da Gladiator, aproveite para comparar com a minha, mas nem ficando na ponta do pé, eu fico nada próxima. Aqui, 1,58m também, né, mas olha que carro alto. E essa linha quadrada é uma característica que a gente vê também no Wrangler, ela foi mantida na Gladiator. Chama atenção aqui na traseira, a lanterna jogada aqui para fora, com os elementos pretos também. Uma coisa bem interessante. Aqui nós temos também a câmera de ré, além da câmera dianteira. E mais uma vez, os ganchos dos dois lados, para puxar um outro carro na trilha, né, pode ser necessário, por exemplo, levar o Renegade que ficou encalhado. Não, tô brincando. Não, não tô não, na verdade pode acontecer. E agora o que ela tem de mais diferente em relação ao Wrangler? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. O volume aqui da carroceria é de mil litros, ou seja, ela pode levar mil litros de bagagem ou qualquer outra coisa. Mas será que ela puxa, por exemplo, uma moto? Depende de quantas pessoas estiverem lá dentro, porque a capacidade de carga é de 674 quilos. Eu vou explicar isso melhor para vocês durante o test drive. Antes de falar de espaço atrás, eu quero mostrar um segredinho para vocês. Acesso à carroceria, à caçamba, não é outra coisa. Sistema de som da Alpine tem uma caixa aqui, ó, removível, uma caixa de som. Para que serve isso? Eu tô aqui no Lagedo, eu quero escutar um som enquanto eu tô andando pelas pedras. Aí eu levo a minha caixinha Bluetooth. Ela só pode ser recarregada aqui, mas tudo bem, dá um tempinho para você escutar. O que você colocaria nessa caixinha de som, hein? Eu colocaria, de repente, um Van Morrison. Ou Elvis, que eu tô meio viciada. Olha o espaço, ó, você tá vendo bem de perto o espaço que existe para quem vai aqui atrás de mim. É bom, né? Eu achei bacana, muito acima da média de algumas picapes que não são concorrentes dela, mas que conhecemos. S10, Hilux, etc. Aqui fica um pouco menos. Esse banco tá ajustado para uma pessoa de 1,85m de altura, mas ainda fica legal para uma criança. Nós temos porta-copos gigantes, afinal estamos falando de uma picape americana. Saídas de ar. Agora é o seguinte, gente, coitada da criançada. Cadê a entrada USB para eles colocarem aqui o carregador e verem os seus videozinhos? Sacanagem. E o túnel central não é dos mais altos também. Dá para ir alguém aqui com certo conforto. Outra coisa que o carro tem. Esse console retrátil, aqui um porta-copos menor. Ele tem as caixas de som aqui em cima. E o teto pode ser inteiramente removido para você ficar em contato com a natureza. Ou comer mais poeira, depende do seu estilo, né? E as portas também podem ser removidas. É um processo complicado, viu? É melhor remover e deixar em casa. O acabamento de porta eu achei bem legal com o couro, com a costura aparente vermelha. E aqui em cima é bem emborrachado, ó. Eu achei para um carro off-road, rústico, muito bacana. A gente tem essa telinha aqui também. Em vez de ter o porta-objetos convencional, para ir colocando suas coisas durante a trilha. Eu, na verdade, achei que isso aqui atrapalha um pouco. Mas eu acho que ele tem o seu propósito. O banco não é elétrico. Aqui é o ajuste da altura. E esse aqui, ó, difícil um pouco de encontrar, é o ajuste para o encosto. Uma coisa que eu achei esquisita, quando você tem bastante coisa na telinha aqui da porta, fica difícil você colocar o seu dedo para fazer o ajuste de altura. Foi difícil para mim encontrar a posição ideal de dirigir, embora ele tenha o ajuste de profundidade de altura no volante. Isso eu explico melhor no teste. Mas o banco é confortável, ele é revestido de couro, ele tem a costura aparente vermelha, o logo Rubicon. E confortável ele é. O problema é a ergonomia. E como gente baixinha sofre num carro desses, olha só o perrengue que é para subir. Vem aqui, vai, uhul, impulso. Pelo menos ele tem a alça de apoio para dar aquela ajudada. O painel aqui é bem simples, com o contagiros e o velocímetro. E a tela do meio, de TFT, aqui você pode mudar as informações que está vendo. E ele é revestido por esse metálico aqui que você vai ver em todo o painel. Fica sobre essa parte que é couro com costura aparente. Aqui o comando para alguns sistemas de assistência que o carro tem, como a frenagem autônoma de emergência e o controlador de velocidade adaptativa. Esse é o multimídia, ele tem aqui até a moldura, embora um pouquinho mais bem trabalhada. E a tela iguais ao meu Renegade, mas o sistema operacional é um pouco diferente. Começa que ele não tem Wi-Fi a bordo. A segunda coisa, essa aqui é a página de aplicativos com off-road pages. Por aqui, está demorando para carregar, mas vai, paciência, paciência, paciência. Eu estou perdendo a paciência, foi. Aqui você vai ver o funcionamento de várias funções do carro. Enquanto você está no off-road. Essa é a Trail Can, só funciona quando o carro está parado e em alta velocidade. Você está visualizando agora a dianteira. Isso ajuda bastante na trilha e aqui a traseira. Temos também a climatização e aqui é bem igual do Renegade. A navegação. Ele tem o mapa nativo, ele tem a função pinça. Você não consegue ver tão bem aqui. Conseguiu, vai, porque a gente está em uma trilha off-road. Mas, olha só. Conexão com o telefone, Android Auto, Apple CarPlay, etc. O ar-condicionado, duas zonas de temperatura. Aqui alguns botões físicos para o sistema de som, como para o volume, por exemplo. Alguns botões diretos para desligar o ESP. Isso aqui é bem legal. Os comandos do vidro. Entradas USB. Temos uma do tipo C, uma do tipo A. Uma terceira fica aqui no porta-objetos do console. E nessa parte aqui, o comando para os sistemas mais legais que o carro tem para off-road. Como o bloqueio do diferencial, o off-road plus e o sway bar. Mostra tudo isso durante o teste. Aqui a alavanca para o funcionamento do sistema de tração, que você vê no teste. E a alavanca do câmbio. O freio de estacionamento é manual. Vamos falar um pouquinho dos recursos de tração do carro. Ele tem duas caixas de marcha. Uma é para velocidade e outra é para redução. Eu estou aqui na reduzida, que funciona no sistema 4 para 1. O que isso significa? Ele vai dar o máximo de força para cada uma das rodas. Para uma escalada, por exemplo. Aí eu posso acionar também o off-road plus, que vai dar mais força ainda para ele subir, para ele escalar uma pedra, por exemplo. É um rock crawling. Outro recurso muito interessante que eu aciono aqui no painel é o bloqueio do diferencial. Eu posso bloquear só o traseiro ou eu posso bloquear juntos o traseiro e o dianteiro. E ele tem ainda o sway bar, que é o controle eletrônico da desconexão da barra estabilizadora. O que acontece? A barra está conectada. Então, eu estou, por exemplo, na estrada, numa curva ou mesmo no off-road e o carro tem ótima estabilidade. Só que, de repente, eu preciso passar por uma pedra no caminho ou um buraco. E aí eu faço essa desconexão e eu consigo elevar até 30% a roda. E consigo, por exemplo, deixar as duas rodas no chão, mesmo que o carro esteja inclinado. Entendeu? É muito legal. Outros recursos do sistema de tração, que é o sistema de tração temporário, ele está sempre na traseira. E aí, quando eu coloco no part-time, eu aciono 50-50. Só que quando eu uso alto, eu estou deixando como se o sistema de tração estivesse trabalhando por demanda. Ou seja, ele vai distribuir a tração eletronicamente, de acordo com o eixo que precisa mais. Tem uma coisa que, para mim, não está tão legal. Eu fico puxando o banco para frente, para trás. O branco não é elétrico, tá? Ou eu fico muito perto do volante, ou eu fico muito distante do pedal. Isso, para mim, eu tenho 1,58m de altura. Eu estou preferindo ficar um pouco mais distante do pedal, mas não é uma posição de dirigir que, para mim, está tão agradável. Acredito que pessoas mais altas tenham mais facilidade de encontrar a acomodação. De todo modo, a direção tem os ajustes de altura e profundidade. E o banco também tem todos os ajustes, inclusive, de altura. E eu não preciso ficar tão alta, que eu não gosto. E eu estou enxergando tudo sem estar super elevada no banco. Para acelerar, eu posso deixar tanto no 4x4 alto, quanto no 4x4 part-time. É mais legal deixar no alto, porque se eu perco a traseira, de repente, ele corrige para mim. Aí eu posso andar ainda mais rápido em uma situação off-road. A Gladiator vem com o motor 3.6 V6 Pentastar. Ele tem 284 cv de potência, 35,7 mkgf de torque e o câmbio é um automático de 8 velocidades. Por que a Jeep não trouxe o 2.0 Turbo do Wrangler? Porque esse motor não está disponível para picape em nenhum lugar do mundo. Só tem esse aqui e o diesel. E com 674 kg de capacidade de carga, essa picape não pode receber o diesel no Brasil. Como é picape, não adianta ter a reduzida. Tem que ter pelo menos 1.000 kg de capacidade. Então, não cumpre a legislação. Esse foi o problema. Então, a gente tem esse motor a gasolina. Ponto alto aqui, eu consigo acelerar bastante. Inclusive aqui, numa situação off-road. Só uma desacelerada não é por causa da curva, não. É por causa da porteira. Então, se você quiser fazer um rally de velocidade com ela, ela não vai ser problema nenhum. De acordo com a Jeep, o carro acelera de 0 a 100 km por hora em 8 segundos. O que é um absurdo se fosse eu pensar que a Gladiator tem 2.261 kg de peso. E olha só o poder de aceleração na Terra. É bem divertido. E olha só o poder de aceleração na Terra.